Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro e um atacante. Você pode ter dois volantes, três meias e um atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3, com os pontos mais recuados, os meias externos, os swingers, o nome que você quiser dar, mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontos mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais garantido. Começa o jogo! Camacho Partiu para frente, pela ponta esquerda, a metida de bola. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Igor Rabelo Casares Rábio Santos Vinícius Olha o drible! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. José Wellison Chegou junto, roubou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Como é fácil para a defesa adversária. Matheus Rosseto Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Lá vem a batida! Lá vem a batida! Jogou para o lado e não está na mirada e foi só bem na casa. Chegou e cortou. Nenhum gol ainda. Que beleza! A posição é boa! Belo drible, enganou a marcação. Recebeu o envolto e parou o canudo. Mais um chute. Fábio Santos Fábio Santos Fica ali, só tocando a bola, enrolando. Tem que ir para frente. Rosseto Meteu a bola ali na ponta. Vai tentar a batida! Conseguiu afastar o perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vai marcar! Cazares E está armado contra-ataque. Matheus Rosseto Robson Bambu Thiago Heleno Camacho Robson Bambu Quase 30 minutos de futebol até agora. Meteu um bico nela lá para frente. Está em boa posição. Vinícius Igor Rabelo Mantou a bola para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o passe. Saiu a bola. Que joguinho, ó. Sonolento, hein. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Igor Rabelo Fez a inversão do jogo. Wellington Lançamento por entra-defesa. Cazares Chegou na marcação e recuperou a bola. Vinícius Cazares Olha a batida! Está terminado o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e táctica do time. E não deu a menor chance para a diversão. Aqui ainda não, Adolf. Bola em jogo para o segundo tempo. O Atlético Paranaense jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Após jogando direitinho. Wellington Matheus Rosseto Robson Bambu Thiago Heleno Camacho Meteu a bola para frente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Agora é com o Ricardo Oliveira. Casares Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. José Welleson 0x0 Para mim a falta foi bem clara. José Welleson Casares Vinícius José Welleson Decidiu jogar pela ponta Vinícius Bola para ele na lateral Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Vinícius José Welleson É meus amigos Mais da metade do segundo tempo E ninguém com disposição Para balançar a rede Cruzou Saltou E tocou de cabeça Tocou bem de cabeça E derrubou o alvo O Atlético Paranaense Por enquanto Está se livrando Mais da base da sorte Que da competência E da capacidade Foi uma grande jogada Pelo fundo Um belo cruzamento E dessa vez a bola não entrou Não sei até agora Wellington Camacho Márcio Azevedo Partiu para frente Pela ponta direita Vem o passe E ele consegue o desarme É Dessa vez a defesa Levou a melhor Matheus Rosseto Matheus Rosseto Tenta o lançamento Vinícius O time tem a posse de bola Ali na intermediária Mas nada de atacar Passamos aí pela marca Dos 30 minutos Do segundo tempo Bola enfiada Pelo meio da defesa O Atlético Mineiro Colocou o sangue novo Em campo Matheus Rosseto Matheus Rosseto Márcio Azevedo Camacho Recebeu a bola Ô coleguinhas O cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele Tá liberado Vem a batida Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Matheus Rosseto Robson Bambu Matheus Rosseto É lá um jogo brilhante Mas acho até que a torcida Perecia pelo menos um golzinho Rosseto Driblou Boa jogada Cruzamento de Rosseto Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando por os lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Wellington Eles estão Administrando o placar Mas o placar Não é bom Precisa jogar um pouco Mais a frente Ter mais ousadia Wellington Matheus Rosseto Ele mandou a bola pra frente Acabou o jogo Tem jogo entre o 0 a 0 É interessante Mas esse de hoje Meu Deus Que beleza Encerrada a partir do que você gostaria de destacar Mauro Dá pra dizer que o impacto foi a boa notícia A péssima notícia foi o futebol Chegamos meus amigos ao final do jogo E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde Muito obrigado aqui ao Mauro